What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os perrengues que eu passei no Brasil. São perrengues meio chiques, né? Quando eu falo de perrengues, não estou falando no pejorativo, né? Eu acho que quem viaja, a gente até gosta um pouco dessas coisas meio difíceis quando a gente está viajando, porque depois a gente vai ter histórias engraçadas e divertidas para contar. Então eu vou falar sobre algumas deles nesse vídeo. Mas antes eu quero falar sobre o patrocinador desse vídeo. Falando de perrengues, muitas vezes quando você está viajando na gringa você tem problemas em pagar e transferir dinheiro. Com a Remessa Online, que é um parceiro de Nubank, você não vai ter mais esse problema. Só basta ser cliente de Nubank e cadastra com a Remessa Online. Vou deixar o link embaixo e você pode fazer transferências em qualquer país. Talvez você está visitando os Estados Unidos, quer pagar um churrasco, pagar um curso, investir, pagar seu amigo que está te devendo ou vice-versa que você está devendo ele. É muito legal, é muito fácil. Eu sei que eu já passei várias perrengues por questões financeiras no Brasil. se não conseguia pagar o dinheiro ou passar dinheiro, mas você não vai ter esse problema com a Remessa Online. Remessa Online, o link está abaixo. Vamos falar sobre algumas dessas coisas. Primeiro, financeira foi muito difícil. Para mim sempre questão de banco. Porque eles pedem muitos documentos. Você precisa de um CPF. Eu consegui um CPF. Quando eu cheguei no Brasil, eu nem sabia que era CPF. O CPF era uma coisa que, para mim, era Social Security, mas não é exatamente parecido. Porque aqui, pessoas pedem CPF em todos os lugares. Ah, você quer seu CPF na nota? Mas por que? A gente nunca ia dar uma pessoa na caixa, no Social Security, porque é uma coisa que a gente guarda. A gente não vai passar para outras pessoas. Eu ainda não sei exatamente isso. E depois você precisa do registro nacional e estrangeiro. Então, isso é bem complicado. Então, eu ainda não consegui. Mas agora, com o Nubank, que é um online, eu vou tentar. Mas vocês, lembrando, você não vai ter esse problema de pagar coisas no exterior. E fazer transferências com a Remessa Online. Outra coisa que eu passei aqui, que é pirrengue. É claro que é contando seus dias, né? É difícil. O gringo tem certo tempo que ele pode ficar no Brasil. Ele pode ficar 90 dias. E depois ele pode ir para a Polícia Federal e renovar para mais 90 dias. Ele também pode sair do país e para recomeçar a contagem. Às vezes, essas regras não são tão definidas. Eu já fui para a Argentina. Eu já fui para o Paraguai. Já fui para alguns países para entrar e voltar. Na verdade, essa perrengue eu passei no Brasil. Mas eu passei no Uruguai. Eu fui no barco de Buenos Aires até Colônia. Que é uma cidade em Uruguai, passando o Rio del Plata. E eu perdi meu passaporte. Então, entrei em outro país sem passaporte. Felizmente, eu cheguei no consulado americano de Estados Unidos. E a gente foi colônia até Montevideo. E foi muito fácil, foi muito tranquilo. Até precisava pagar. Mas quando você perde seu passaporte, o mínimo é pagar para ter um novo. Mas em um dia eu consegui. Então, isso foi um pirrengue. Mas depois eu peguei o ônibus, Montevideo até Porto Alegre. Então, isso foi um pirrengue que eu passei aqui. Outra coisa, claro, que é linguística. Você pode aprender português. Mas quando você aprende português, eu aprendi português em Nova York. Então, o contexto em Nova York. Então, tem muitas coisas culturais. Ou, tipo, estruturais no Brasil que não existem. No Estados Unidos. Aprendendo palavras, tipo, marginal. Aqui, eles, tipo, a gente pega o marginal. Mas, para mim, marginal era outra coisa. Então, só quando você mora em São Paulo, ou cidade que tem marginais, você vai entender que é marginal. Ou rodígio. Para mim, rodígio era só carne. Você pedia uma carne. Mas em São Paulo tem rodígio de carro. Então, se a placa tem um certo número, você não pode usar em certos dias. Então, você só pode entender 100% a linguística quando você está dentro de um país, dentro de uma cultura. Porque os significados são diferentes, né? É, tipo, coisas simples. Tipo, como entrar na padaria. Tipo, você tem que tirar um cartão de catraca e passa pela catraca. A gente não tem esse sistema nos Estados Unidos. Então, foi novo. Para mim, catraca só existe no metrô. Para mim, foi uma coisa diferente. Mas você vai aprendendo. Outra coisa, nem sei se estou falando certo, mas borrachudo. Aqueles insetos que geralmente ficam na selva. Ficam no interior. Eu fui no interior de Minas. De chinelo. Que é errado, né? É errado. Vai na selva. Foi um campo de cana. Eu fui buscar. Eu fui lá. Eu fui no Alambique. Mas, quando eu voltei, o dia... Não, voltei para casa. Eu pensei, nossa, eu falei para meus amigos, que era Seth e Eric, que a gente estava viajando juntos. Vocês, suas pernas estão doendo? A gente andou muito hoje. Ele falou, não, minhas pernas não estão. Então, pensei que era para andar muito. Mas, a borrachuda me atacou no calcanhar. Eu realmente passei uma coisa alérgica. o dia seguinte, eu não consegui nem andar. O meu calcanhar estava desse tamanho. Eu não consegui nem calçar tênis mais. E, foi uma coisa complicada. Tipo, realmente, minhas coisas foram assim. Agora, eu sempre uso repelente. Especialmente, quando eu vou para a Ilha Bela, que também tem esse problema. Essa coisa de roupa no varal, é uma coisa nova para mim. Então, até quando eu estou lavando roupa, eu lembro, colocar às vezes, quando eu estou no interior, coloca lá no varal, coloca lá para secar bem rápido. Mas, quando chove, eu esqueço. Eu não tenho esse, na, na, eu não tenho essa memória da minha mãe gritando, e a roupa na varal? Então, sempre quando eu estou lavando a roupa lá, eu esqueço a roupa na varal, quando está chovendo. Eu não tenho esse em mente. Agora, precisa sempre me lembrar. Tim, se você vai lavar a roupa, e você vai colocar para secar na varal, você tem que lembrar para tirar da varal, porque, isso é o básico. Outra coisa que eu gostaria de fazer, isso é meio perrengue, que eu me, eu, eu coloquei, como um desafio, quando eu entrava em uma nova cidade, eu ia sem onde ficar. Então, aí eu precisava de buscar as roteiras na hora, os rostos, eu fiquei muito no rosto antigamente, quando era mais mochileiro. Agora, estou mais sossegado, então, só fica em São Paulo, então, não passo tanto perrengue, mas, é bom, porque, eu estou namorando, é mais suave a vida, mas as perrengues, eu ainda lembro, quando eu chego nas novas cidades, só com minha mochila, nem tinha onde ficar, eu saio do rodoviário, tipo, rodoviário, geralmente, é um lugar um pouco perigoso na cidade, tem muitas pessoas que, você não sabe quem confiar, eu ia pingando, pingando, eu estava sempre, também, sem internet, isso é outra perrengue, eu nunca tinha internet, eu sempre precisava ir no padrinho, assim, amigo, você tem senha, você tem Wi-Fi aqui, qual é a senha? geralmente as pessoas tem aqui, nas Estados Unidos, seria mais raro, você vai pedir, a senha no lugar, mas aqui, geralmente, eles passam para você, e a maioria tem, então, mas, foi um perrengue, em dobro, tipo, sem internet, sem onde ficar, pingando, perguntando para a galera, mas aí, comecei a conhecer, a cidade, comecei a bater um papo com a galera, e você pode sempre, pode sempre, achar, um lugar para ficar, é melhor, chega, tipo, às seis, né, um dia, chega em Buenos Aires, tipo, onze horas da noite, e não tinha onde ficar, eu fui no primeiro hostel, e estava lotado, então, não tinha, mas eu achei outro, mas, não sei, o mais seguro, não recomendo, mas como, eu era uma vida louca, eu gostei de fazer, na época, ah, pedir, perder a comanda, tipo, eu sempre, não dava muita atenção, a comanda, porque era um papelzinho, tipo, eu, na minha opinião, era, por restante, de saber, quanto a gente, gastou, quanto a gente, pediu, mas, eu vi que, se você perder, perder a comanda, você tem que, pagar, tipo, muita coisa, mas também, eu postei sobre isso, antigamente, eles falavam que, não, isso é legal, se você pode chamar, a advogada, porque eles não podem, te cobrar, se você, perder a comanda, ainda não sei, que é o certo, que não é o certo, mas, eu já perdi o comando, algumas vezes, eu precisava desse celular, às vezes, ah, eu vou pagar, x valor, tá tudo bem, mas, ainda não sei, exatamente, qual é a regra, com isso, outra pirrengue, é, não saber dirigir, automático, quer dizer, manual, a gente não aprende, nos Estados Unidos, como fazer isso, as pessoas, aprendem até, mas, se você for, fazer teste, habilitação, acho que, se chama aqui, você não precisa fazer, com manual, você pode fazer, com automático, como eu fiz, eu nunca aprendi, então, pessoas falam, ah, Tim, você pode dirigir, sim, agora, você pode dirigir, meu carro, não sei dirigir isso, e outra coisa, na estrada, que eu comecei a fazer, radar, você tem que ser, muito, ligado a radar, o tempo todo, nos Estados Unidos, você só tem que, ver, se eles tem, policiais, escondidos, tipo, nas, nas árvores, com, radar, eles tem radar, que eles, e depois, eles vão te, e falar com você, porque você estava indo, dessa velocidade, e você precisa falar, dessa online, geralmente, você vai levar a multa, se você é muito bom de papo, você pode inventar, uma desculpa, mas aqui, o radar é automático, né, você não, como você vai, discutir, com o radar, no céu, então, você, sempre tem que saber, e o pessoal, sempre fala aqui, oh, por que você está, eu pergunto, por que você está colocando o Waze, e você sabe como eu chego em casa, não, não, para direção, é para ver se tem radar, né, porque, aqui você tem que ficar, então, acho que já, já dirigindo, talvez, sem saber, num carro alugado, já, já, eu estou muito, calminha, dirigindo, eu já vi, alguns de vocês, que não são, mas, é, eu, eu, eu aprendi, outra piranha, que eu sempre, eu não sei, quando vai chover, eu acho que, aqui, as pessoas, meio sabem, eles preparam, quando vai chover, então, ali, tem, já, o, mochila, cheio de, de, guarda, guarda-chuva, São Paulo, porque, é, predisivo, acho, é, é, predisivelmente, impredisivo, porque, tem, quatro, estações, um dia, só, às vezes, mas, eu, estou andando, e, do nada, pfff, pode chuva, e, eu, estou, último, para saber, e, geralmente, é, isso, acontece, comigo, você tem que chegar no aeroporto, e, aqui, sempre, tem que passar, é, todo lugar, né, Nova York, não é nada diferente, você, tentando chegar no JFK, que é John F. Kennedy Airport, é muito longe, muito afastado, então, você tem que, tipo, saber, exatamente, é, mas, eu, sempre, chego atrasado, tenho minhas coisas, pego o trânsito, no, no Marginal, chegando, no Guarulhos, um dia, eu, um, um voo, para Floripa, do Rio, eu, fui, no, é, eu, fui, no, Santos Dumont, mas, estava no Galeão, então, perdi o voo, mas, acontece, você, vai fazer, esses perrengues, mas, lembrando, você, não precisa, fazer, perrengue, nos Estados Unidos, de, enviar, e, transferir, dinheiro, porque, é, muito, fácil, com, remessa online, é, muito, fácil, muito, simples, e, você, pode, fazer, todas, as, transferências, pelo, Nubank, sendo, cliente, pelo, aplicativo, eu, sou, cadastro, no, remessa online, é, é, muito, fácil, vai, te, salvar, muitas, situações, aproveita, do, dólar, baixando, você, link, para, você, cadastro, nas, online, também, obrigado, e, até a próxima, peace,